Atenção, cancelamento no Portela Arca de Chaparralho no Portela Arca Esse é o coração de peluça que está acabando aqui na forma de nossa loja de R$9,99 Baixou para R$6,99 de promoção Só R$6,99 de coração de peluça aqui na forma de nossa loja Isso mesmo, o coração de meio secão aqui na loja acabou em todo o nosso choque Esse é bom para o R$6,99 de promoção aqui na forma de nossa loja de R$6,99